E aqui eu vou puxando aqui o o Bolsonaro bora Bolsonaro é Bolsonaro o nome dele tô aqui no sertão sertão aqui, Lagoa de Simpelice tô indo ali buscando as melancia eu e neca e as mulheres lá em cima e aqui Bolsonaro hoje é o é o meu transporte, o veículo e bora que bora